Então quebra Minha princesa tanto tempo se passou Até pensava que acabou nosso amor Nas noites frias eu lembrava de você E hoje me pergunto como fui te perder Naquele dia que eu te vi Meu coração ia explodir Eu, teu olhar, tô com meu coração Renascendo a paixão Quero o seu amor só pra mim Quero te fazer Esqueça o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Quero o seu amor só pra mim Quero te fazer Vem mais vener Esqueça o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Olha meu amor Como eu sofri Queria ter você E você não tava aqui Quando chegava a noite eu começava a chorar Pedia para Deus Pedia para Deus pra você voltar Mas você não mudou Mas você não mudou E o tempo se passou Hoje estou aqui Frente a frente a ti E sei que não te esqueci Quero o seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Bendita a ti Depois eu te amar